Olá, bem-vindo à nossa aula 3, parte 3, para finalizarmos sobre regras para monetização no Facebook. Meu nome é Silvia Batista e eu sou da equipe A Vitrine. Vamos aqui agora dar continuidade às regras de proibição que limitam a monetização da sua página, ou seja, o Facebook não aceita. Então, nós estamos dando um pouquinho de atenção a essas informações para que você não venha a cometer erros e perca a monetização. Montagens de texto, conteúdo que exibe principalmente imagens estáticas ou em movimento com sobreposição de texto. Portanto, aqui é bem interessante termos um alerta. Às vezes nós queremos colocar um texto informativo no momento da edição do vídeo e tudo mais. O ideal seria não fazer isso. Não colocar, porque pode ser que um ou outro passe, a plataforma não encontre nenhuma dificuldade maior, uma quebra de regras e monetize, mas em geral ele já está alertando que não vai monetizar. Então, nós falamos aqui, é possível criar imagens estáticas? É, mas para isso você tem que ter um pouquinho de conhecimento para fazer, pegar uma imagem, uma foto e não deixá-la estática. Ela é estática enquanto foto, mas ela dentro do vídeo ela precisa fazer uns unfos e ser animada para poder valer. Para evitar maiores dificuldades, o ideal é você, como falei antes, ir procurar vídeos gratuitos. Tem muitos vídeos gratuitos e você pode trabalhar com esses vídeos. Pegar um vídeo curto de 20 segundos ou menos, se fazer uma montagem de vídeos dentro do seu segmento, que você achar interessante e apenas ali já tem o vídeo. Você coloca um áudio, se não estiver você falando, ou uma música de fundo, e esse vídeo não é estático. Lembrando que evite qualquer coisa que quebre a regra, qualquer imagem, seja nudez, enfim, para não ter maiores problemas. E cuidado com os vídeos de anúncio. Então aqui basicamente a parte de regras, de proibições, nós falamos um pouco mais. Mas não é necessário nos determos muito nessa aula, essa aula sobre regras para monetização no Facebook. Embora seja muito importante abordar. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não gosto de falar, eu gosto de falar só de positividade, de coisas positivas. Nós também. Mas é importante que você saiba que para tudo existem regras. Se seguir todas as regras, eu aconselho, inclusive, aos poucos, à medida que você for fazendo, não pensar primeiramente ao criar sua página na monetização. Mas primeiro fortalecer essa página, deixar essa página crescer. atrair pessoas interessadas, internautas, ter mais seguidores. E aí sim, essa sua página vai se tornar grande, interessante, para que você possa estar trabalhando nela. Pular fases não é o recomendável. No mais, nós vamos trazer muitas informações importantes para você estar transformando esse Facebook, o Facebook, em uma verdadeira máquina de atrair clientes. Como nós dissemos nos primeiros vídeos, nas primeiras partes da aula de introdução, o mais importante não é ter uma página mais linda, mas é uma página que seja confiável, que atraia interesses, resultados, e que seja confiável. Tem que ter muito cuidado com fake news. Foque, não entre nessas áreas, foque somente no seu negócio. para que você tenha bons resultados, tá bom? Aguardo vocês na aula 4, para darmos continuidade aos nossos cursos, ao nosso curso sobre Facebook. Um abraço e até a próxima.